Música Caras Música 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 Muito difícil dar presente pra Rafa. Trouxe um presentinho pra você, você vai gostar. Se você gosta de moda, que eu acho que você gosta, você vai curtir. Eu peguei alguns brinquedos em nome do meu filho, do Pietro e da Rafa e fiz uma doação dos brinquedos pro Graak. Como ela é muito menininha, muito daminha assim, é uma caixinha pra ela guardar joia, mas que ela personaliza, ela gruda as pedrinhas, ela faz toda a parte de fora, é ela que costumiza. E nós fizemos um presente pra você, bem legal. É a Poli. A Poli e um monte de roupinhas pra você trocar. Você vai ficar trocando roupinha da Poli o tempo todo. Eu gostaria de pedir um presente pra Rafa. Rafa, pelo amor de Deus, quando você tiver 20 e poucos anos de idade, namore meu filho, case com ele. Pelo amor de Deus, que eu preciso entrar nessa grana do Roberto. O que realmente está lindo hoje são as lembrancinhas. Bri, mostra pra gente o que tem nessa lembrancinha. É uma malinha. Ela queria uma malinha multiuso que você pode depois até pôr outras coisinhas e criança pode até num restaurante, alguma coisa. E ela queria, porque disse que a Rafa adora pintar e adora brincar de massinha. Então a gente fez um kitzinho. Tem rolinho pra massinha, tem pincel de dois tamanhos, tem misturador de tinta, paletinha. Tem as massinhas, as telinhas, o guache. Tchau, tchau.